Foi revelado na CinemaCon o primeiro trailer de Capitão América, Admirável Mundo Novo. Infelizmente o trailer não saiu aqui pra gente, mas a gente tem as primeiras descrições desse trailer. E a gente vai comentar nesse vídeo aqui o que a gente espera sobre esse trailer, que vai estar vindo sobre esse filme. E também a gente vai ler essa descrição do trailer que foi revelado lá na CinemaCon, o trailer, tudo bem? Mas eu te quero pedir pra você que se você adora o canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra ver se não me engano, porque aqui eu trouxe muito filme, sei o que é isso mais. Então a sua descrição é muito importante, sério, eu quero ficar mais pra você não perder nada. Fica ligado que é o seguinte, acabou a CinemaCon, então a gente vai ter muita coisa, vai ter bastante vídeo aqui saindo pra você. De tudo o que aconteceu na CinemaCon, então sério, prepare-se, porque até esse final de semana inteiro vai sair bastante vídeo, tá? Então pra isso, vamos lá pro nosso site, ler essa matéria que foi escrita por mim lá. Onde a gente teve como saber como que seria o primeiro... Como foi o primeiro trailer, né, na verdade, desse novo filme que vai estar chegando aí de Capitão América, Admirável, Mundo Novo. Que por sinal, gente, eu tô bastante ansioso pra esse filme, viu? Não vou mentir pra você não, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo pra esse filme. Então bora lá pro nosso site, vamos ler a matéria que está lá, tudo bem? Seguinte, ó. Capitão América, Admirável, Mundo Novo. As primeiras cenas reveladas na CinemaCon, quer dizer, a galera que tava lá na CinemaCon pôde, então, conferir essas primeiras cenas, né? Foi, aconteceu o seguinte, ó. Durante seu painel na CinemaCon, a Disney deixou os fãs de Capitão América em um alvoroço, vamos dizer assim. Ao revelar as primeiras cenas de Capitão América de virável Mundo Novo. Que por sinal, o novo filme que a gente vai ver aí do Capitão América, que, pô, vai chegar somente em 14 de fevereiro de 2025. Também foi um dos filmes que foi adiado e ele vai ganhar uma nova, e ele ganhou essa data, então, pra 14 de fevereiro. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Então eu acredito eu que a gente deve ter o primeiro trailer de Capitão América lá pro finalzinho do ano, tá? Porque hoje a gente já teve uma imagem hoje que foi divulgada, daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa imagem que foi divulgada. Mas eu acredito que o trailer mesmo que foi revelado lá na CinemaCon, a gente vai ter somente no finalzinho do ano, tá? Vamos lá, o seguinte, ó. A sequência começa com o Sam Wilson, pra quem não sabe, é o nosso novo Capitão América, que foi revelado ele no Falcão Soldado Infernal. Que é o, né, que fala Capitão América. A Destran, é onde que ele tá, é onde que ele tá literalmente na Casa Branca. Para o encontro com o Presidente Rossi. Interpretado por ninguém menos que Arison Folder. Que pra quem não sabe, ele será o, ele que vai interpretar, né, o Presidente da Casa Branca e será interpretado por ele, né? Em um momento leve, Sam pede um pirulito a um funcionário e comenta sobre a mudança visual do Presidente brincando sobre o bigode recém adotado. Quer dizer, o Sam Wilson, ele foi brincar com o bigode do Rossi, né? Sobre o, né? Porque o Arison Folder, ele é o novo, ele é o novo Rossi. Então, quer dizer, ele fez uma brincadeira aí falando sobre o bigode. É uma coisa que tá interessante, então dá pra ver que esse filme vai ter também umas pegadas meio engraçadas, né? No entanto, a atmosfera descontraída rapidamente dá lugar a uma conversa séria quando o Presidente expressa sua necessidade de remotar os Vingadores. Quer dizer, o Presidente quer literalmente de volta os Vingadores. Então, ele quer remotar todos os Vingadores de volta, né? Entendeu? Quer os Vingadores de volta. A ideia do Presidente é os Vingadores, né? E pede ajuda de Sam, mas o herói reluta, questionando as consequências caso discordem. Aí eles começam a se discordar. Quer dizer, que o Presidente queria que trizesse os Vingadores, mas o Wilson falou que não. Que ele não acha melhor isso não acontecer, porque teria muita consequência, né? Então, eu acredito também que se ele invocasse de volta os Vingadores, tem muita consequência, né? Em um instante tenso, somos transportados para uma cena de apresentações presidencial interrompida por uma música misteriosa. Quer dizer, o trailer vai para uma cena onde está tendo uma apresentação do Presidente e aí meio que acaba acontecendo uma música misteriosa. Ninguém sabe de onde está vindo essa música misteriosa, né? Além disso, também, né? A música misteriosa que ativa Isaías Blighter, que basicamente ele desencantando uma série de eventos violentos. Quer dizer, Isaías Blighter aparece e aí começam a acontecer vários eventos violentos. Acabam acontecendo várias coisas violentas. Segundo algumas pessoas que estão lá, falaram que teve muita sangue de luta. Essas lutas teve bastante sangue. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Enquanto o caos ia desenrolar, Sam se veio em um confronto mortal com o Presidente e seus capangas. Quer dizer, Sam vai ter um confronto imortal, que vai falar bastante coisa, com o Presidente. Então, basicamente, Isaías Blighter pode não ser o verdadeiro vilão do filme do Capitão América. Estou deixando no ar. Talvez seja isso. Talvez. Não tem como a gente saber ainda. Porque a gente não viu o trailer. Se a gente tivesse vindo o trailer, até que seria bom. Isso aí são pessoas que escreveram lá e a gente trouxe aqui pra você, né? Lutando para salvar vidas enquanto enfrenta o poder de agressão de Isaías Blighter. Quer dizer, que ele vai ter que fazer o seguinte. Ele vai ter que, ó... Sam se vê em um confronto mortal com o Presidente e com seus capangas. E, além disso, também, ele vai ter que lutar para salvar vidas enquanto enfrenta o poder e agressão do Isaías Blighter. Quer dizer, então vai ser o Presidente de Isaías Blighter brigando com o Sam. A gente pode esperar, então, que vai ter bastante, bastante coisa mesmo, né? Em meio a intensas cenas de ações, o confronto atinge seu épico, impício. Que quando o Presidente desafia Sam declarando que você não é Steve Roger. Quer dizer, que o Presidente fala que você não é o Steve Roger. E o Sam responde o seguinte. Ele responde o seguinte. Sim, eu não sou. E aí acaba, basicamente, o trailer. E aí acaba a cena do trailer. Olha, o que dá pra gente entender... Que esse filme vai ser muito uma pegada mesmo igual o Falcão Solado Infernal. Vai ter bastante, mas bastante sangue mesmo. Tá, então não vai ser mais aquele tipo... Ah, umaquelas brincadeirinhas pra lá. É, brincadeira pra cá. Então, tipo, não vai ser uma coisa assim. Vai ser uma coisa mais diferente. Entendeu? É, vamos ver. Pelo que tá dando pra entender. Entendeu? É isso que dá pra entender isso. Que a gente vai ter mais ou menos... Essa daqui. Vai ser uma brincadeira pra lá, uma brincadeira pra cá. Mas apesar, vai ter bastante mesmo confronto de sangue. Aí, o seguinte. Acabou o painel da Disney na CinemaCon. A EW divulgou duas imagens inéditas do filme. Que, por sinal, tá aqui, ó. Também já tá mostrado. Você pode conferir, ó. Capitão América de Virável Mundo Novo. As primeiras imagens reveladas. A gente tem a primeira imagem aqui do Sam. Né? Que ele tá, basicamente, com o escudo do Capitão. A gente consegue ver muito isso aqui, né? Que ele tá com o escudo do Capitão. Né? E aí... E é o que acontece. Nessa outra... Nessa imagem que ele tá aqui com o escudo. A gente consegue ver ele com uma outra pessoa. Que, se eu não me engano, é o presidente. O Arizon Foster. Eu acredito que seja muito ele que está nessa imagem aqui. Tudo bem? E aí a gente vê essas duas imagens que foram divulgadas até o momento. Com essa... Entendendo pelo trailer que a gente pôde ler aqui agora. Essa descrição do trailer que foi divulgada. E essas imagens. Dá pra ver que vai ser um filme assim. Que a Marvel... Todo mundo tá falando lá que assistiu o trailer que a Marvel acertou. Desde quando a Marvel errou em bastante filmes. A galera falou que esse do Capitão América é um acerto da Marvel. Não tem como a gente saber. Gente, eu tô vazando no que foi falado pelo pessoal lá, tá? Não tem como a gente saber. A gente vai ter que esperar bastante o trailer sair. Comenta aqui pra mim se você tá ansioso pra ver o Arizon Foster. Aí como... Como vilão. Se você tá preparado pra ver o Arizon. O Sam, né? Como o Capitão América. Que a gente já viu ele no seu lado infernal. E comenta aí também se você tá vendo pra ver o Isaías Bride. O Spider também. Como aí também passamos no nosso possível, tá bem? Já aproveita também já pra se inscrever no canal. Já deixa eu assim. Porque eu não falei. Mano, vai ter muito vídeo aqui pra vocês ainda. A CinemaCon acabou. Mas o nosso conteúdo aqui ainda não acabaram. Então fica ligado no canal. Até o próximo vídeo.